Olá, você, meu amigo, minha amiga, seguidores do canal Relíquias Históricas, você também chegando pela primeira vez no canal. Quero agradecer primeiramente a presença de cada um, sejam todos muito bem-vindos. Preparei um vídeo aqui inédito, inédito, raro. Já viu vídeo raro? Já falei moedas raras, mas vídeo raro? Esse aqui é um vídeo raro. O que você vai descobrir nesse vídeo são coisas raras, moedas raras. Você acredita que tem moeda de 400 réis? Isso mesmo. Deixa eu ver aqui, que vale 90 mil reais? Isso mesmo, são tesouros perdidos Brasil afora. E moeda que foi vendida num leilão. É moeda antiga de 400 réis. Estou com o catálogo Vieira aqui aberto. Página 31 do catálogo Vieira. Eu tenho uma moeda aqui, 400 réis. Primeira moeda de 400 réis da história do Brasil. E vou mostrar também uma outra moeda de 400 réis, que vale também fortunas. Moedas que valem entre 4.500 reais e 35 mil reais. Tem outra que vale entre 5 e 42. Tem uma que vale entre 6 e 500 e 58 mil reais. Não acredita? Essa daqui está na página 150 do catálogo Vieira, 20ª edição. Tá? 2024. Ah, mas professor, eu não tenho essas moedas. Eu também não tenho. Tem algumas moedas que eu também não tenho. Mas aqui é um canal de numismados, que eu tenho que passar essas informações, porque... É... Tem muita gente afora. Você que conhece pessoas que moram em sítio, fazendo interior. Até mesmo, em capitais, apartamentos antigos. Pessoas, né? Viveu lá, muito tempo atrás, que colecionava moedas. É... Infelizmente, muita gente pega moedas de colecionadores e se desfaz por qualquer micharia, sem tomar conhecimento, sem procurar saber nada a respeito. E às vezes está jogando tesouros pela janela. Então, eu estou aqui para orientar vocês. Quando se fala moeda de 400 reais, tem gente que chega aqui no canal, Ah, eu tenho uma moeda de 400 reais. Quanto vale? Isso não é a pergunta e nem uma pergunta que merece uma resposta. Porque para você dar uma resposta dessa, primeiro você tem que dizer para a pessoa que não existe só a moeda dele. Aí ele já vai ficar chateado. Existem várias moedas de 400 reais. Tem gente que chega... Essa moeda aqui, pega essa moeda aqui, você que faz para mim? Ah, professor. Eu ouvi falar que essa moeda invertida, reverso invertido, vale uma fortuna. Quanto você paga por ela? Tem alguma resposta? Se você conhece isso aqui, minha também. Reverso invertido. Aí a pessoa não tem conhecimento, não sabe, não quer aprender. aí é aqui um canal que não é canal de discussão, que é um canal de trabalho. Então, todas as respostas para isso, eu faço vídeo, muita gente reclama que eu falo demais. Ah, você fala demais. O cara não quer ouvir vídeos longos de seis, sete, oito minutos, vai nos shorts. Então vai com essa fotografia. Isso aqui não é fotografia. Isso aqui para as pessoas corajosas, trabalhadoras, as pessoas que têm coragem mesmo, que gostam da numismática. O verdadeiro colecionador, o cara que quer começar na numismática, o cara que quer investir. Se você quer saber a pinta, a gente quer saber os valores, a gente nem tem a moeda. Ah, quanto vale? Não sei o que. Paga quanto? O cara, a pessoa nem tem. Aí pergunta quando você paga. Paga quanto? Sabe o que eu faço? Eu deleto o cara. Deleto. Porque pessoas assim não servem nem para mim, nem para a plataforma. Não assiste o vídeo, vê, acha que é uma fotografia. Ah, eu tenho. Paga quanto? Nem sabe do que eu estou falando aqui. Não viu, nem o início do vídeo. Estamos com quatro minutos. A pessoa só viu, lá já está se perguntando quanto paga, eu tenho, não sei quem tem. Então aqui eu vou mostrar uma moeda que de repente alguém da tua família pode realmente ter uma moeda dessa. E pode fazer muita diferença na tua vida ou na vida de alguém da tua família, de um conhecido e mudar a vida da pessoa. Então eu vou mostrar uma tirada de diragem dessas moedas, essas três moedas, 1936, 37, 38, moeda do gênio, da lâmpada, né? Homenagem aí ao Oswaldo Cruz. Essas moedas, todas elas são padrão medalha, tá? Isso não quer dizer que seja uma medalha, pelo amor de Deus. Já fiz um vídeo parecido e a pessoa, ah, você está falando que isso não é moeda? Que eu tenho que jogar fora? Que isso aí é medalha? Eu nem falei em jogar fora, nem falei que era medalha. moedas de 1935, 1936, 37 e 38, né? Até meados, de 38, que em 38 teve moedas, já no padrão moeda, elas são conhecidas no padrão medalha. Então não é reverso invertido. Não adianta você vir para cá, eu tenho moeda do, cara aqui, reverso invertido. Não é. Tá? Até tem, dessa moeda aqui, é de 36, a gente tem moeda reverso invertido. De outras moedas, dessa daqui não. Tá? Então quanto valem essas moedas pelo catálogo aqui do Vieira? Deixa eu pegar aqui, abrir na página certa aqui, deixa eu ver que página está. Página 281. Então, todas elas valem mais ou menos iguais. Tiragem mais ou menos próxima, vale 12 reais o MBC, 35 Soberba, sem uma flor de cunha. São moedas normais, tá? Do Gênio Oswaldo Cruz. São moedas de cupro níquel. Agora, a gente vai voltar, a gente vai voltar nos anos de 1834 a 1848, moedas de 400 reais de prata, pessoal. Isso foi a primeira moeda de prata de 400 reais, que tem mais moedas de prata de 400 reais. Já mostrei para vocês, é só entrar nas playlists, você encontra moedas raríssimas de prata, até de cupro níquel mesmo, de aqui mesmo. Já mostrei no vídeo, moedas. Deixa eu pegar aqui, de 400 reais de cupro níquel, super valiosa. Aqui, alguém já viu essa moeda aqui? Com certeza também não, 1914. Aqui, essa moeda aqui é padrão normal. 400 reais, mas não é essa que eu estou falando, isso aqui é cupro níquel, a gente está falando uma moeda de prata de 400 reais. Moeda de prata, 909 gramas, 28 milímetros. Olha os valores, essas moedas. Moedas que valem entre 6.500, nem todas encontrei a quantidade de tiragem, que é a casa da moeda, o Banco Central perdeu as tiragens. Tu entra lá, tu não consegue achar dessa aqui, dessas daqui. Entre 6 e 500, aqui eu vou deixar na íntegra, não sei qual moeda de prata, você, alguém da tua família pode ter aí. Mas vê o ano, vai que você tem essa aqui. Ó, 1.840. Quanto está valendo? Imagina, vou ter uma moeda, se foi guardada realmente, são moedas de colecionador, devem estar entre MBC e Suburba. Moedas que passam aí, de 20 mil reais, 30 mil reais, está vendo? É só dar o zoom, aproximar e bater uma foto aqui. Tá? Agora a gente vai para a primeira moeda, primeira moeda, todas essas que eu mostrei valem ouro, mas essa aqui vale ouro e como vale ouro. Tá? Essa moeda é que nem perfume, caro, frasco pequenininho, essência, fantástico, valor incrível. Uma moeda, 400 reais, a primeira moeda de 400 reais do Brasil, ano 1730. Aqui, ó. ouro 22 quilates, pequenininha, 13 milímetros, o tamanho da moeda é menor do que a sojinha. Menor do que a moeda da sojinha, a sojinha é 14 milímetros, isso aqui é 13 milímetros, mas também não é a menor moeda do Brasil. Existe uma moeda de 20 reais de prata que eu já mostrei, inclusive eu tenho ela em casa no Rio de Janeiro, moeda de prata de mil, no ano de 1700. É uma moeda de 12,5 milímetros, menor do que essa aqui. Então, essa aqui é uma moeda de ouro, vale 20 reais, uma BC, 45 mil, um BC, 70 mil sobre o 90 mil, uma flor de cunho. Olha a casa da moeda do Rio de Janeiro, aqui você consegue ver ela melhor. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor para vocês aqui, ó. Dá para ver aqui, ó. 400 réis. Tentar ampliar. Aqui você consegue ver melhor essa moeda de 400 réis. Parte de trás dela aqui, ó. Então, está aqui, ó. 400 réis de ouro. Então, está aí. Finalizando um vídeo raro com uma moeda rara que vale ouro, 90 mil reais. Obrigado a todos pela atenção. Aquele abraço e até o próximo vídeo, pessoal.